E meu amigo Lóris, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Olha só, nós falamos aqui ao vivo, de frente à escola, professor Valderico Neri, em Canedo. E olha só, se a gente chegar até aqui, há dois anos, Lóris, que esse é o cenário, viu? Pouquíssimos funcionários aqui na escola e aluno mesmo há dois anos, que eles não pisam na escola. Desde quando começou a pandemia, os alunos pararam de vir à escola, primeiramente pela primeira fase da pandemia, mais assustadora, mais complicada. Aí depois veio a vacinação, as crianças foram vacinadas e sempre a promessa de voltar às aulas presenciais. Mas até hoje, essas aulas não retornaram, chegou o carnaval, o carnaval já acabou e os alunos continuam sem aula. Isso porque a prefeitura informou que não tem funcionários suficientes. E aí os pais estão revoltados, né? E com razão, a gente está aqui ao lado de duas mães. Boa tarde pra você, como é que é o seu nome? Boa tarde, Adriana. Adriana, você tem filhos que estudam aqui, né? E há dois anos que eles não pisam na escola. Não, não venham à escola. Há sempre a promessa, todo mês, de que vai começar, vai retornar às aulas. Mas chega num dia, muitas das vezes nem é anunciado anteriormente, a pessoa chega aqui e não encontra ninguém e passa mais um mês, dois meses e até então as aulas não retornam. Alegando sempre falta de funcionário, que isso é uma vergonha e também reforma da escola. Então são vários motivos. E como é que você faz? Você trabalha também? Trabalho. Consegue conciliar o serviço com o cuidado dos filhos em casa? A gente tenta, né? A gente tenta. Eu ainda tenho um horário um pouco flexível, mas tem muitos pais que saem cedo, voltam à noite. E essa questão da criança sem educação escolar, sem socializar com os demais, enfim, está muito complicado. Qual idade do seu filho? O meu tem nove, o que estuda aqui e tem um outro de 12 anos que estuda lá no Walter. Por exemplo, esse de nove anos, como que você faz para poder explicar que até hoje as aulas não retornaram? Ah, ele pergunta muito, né? Ele sofre muito com isso, porque ele é acostumado a participar e quer muito. O retorno das aulas é complicado. Às vezes eles não querem fazer a tarefa, tem uma certa dificuldade deles, até mesmo do aprendizado, que não é a mesma coisa. O ensino remoto é mais complicado? Bem mais complicado. Bem mais. Estou ao lado de uma outra mãe também. Como é que é o seu nome? Ludmila. Ludmila. Você tem filho que estuda em outra escola, né? Como é que está a situação lá? Uai, voltou 50% no Benjamin Sanz, que é MEI, né? Que é para os menorzinhos. Mas igual a minha, que estudou no Walter, que ela tem 11 anos, não voltou nada. Só remoto mesmo. E aí, como é que tem sido para poder cuidar dos filhos em casa, até mesmo essa questão da educação, né? Porque vocês acreditam que é comprometido o estudo da criança? Com certeza, compromete. A gente vai se virando como pode. Graças a Deus, assim, eu não tive que abrir mão do meu emprego para poder ficar em casa, ajudar eles, porque é muito complicado. E assim vai indo. Agora as crianças já estão vacinadas, podem retornar para a escola, né? Podem retornar, mas não tem nem previsão. Pois é. Esse é o relato das mães aqui, Olores. Portanto, essa é a situação, né? As escolas estão assim, sem movimentação de estudantes, apenas poucos funcionários. A Prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que foram convocados mais de 600 servidores no último concurso. Sendo que muitos já foram modulados e outros pediram prorrogação para a posse, né? E serão encaminhados nos próximos dias. Ainda nessa semana serão convocados outros 166 novos servidores, incluindo cadastro de reserva. Também terá a divulgação do processo seletivo para a substituição dos servidores afastados. Já que existem muitos que estão com licença superior a 15 dias, Olores. Portanto, essa situação, né? Inclusive, tinha até uma servidora que tomou posse agora há pouco. Ela fez o concurso, estava ali agora há pouco. Então, o pessoal está aguardando, a Prefeitura está aguardando os funcionários para que essa escola aqui, Olores, possa estar cheia novamente, cheia de alunos, viu? Pois é, Marcos. Falta planejamento, né? Porque se você faz um planejamento, já era para todos os gestores estarem preparados para a retomada das aulas. Já era para ter isso. Desde o ano passado, muitas escolas já tinham retomado, as estaduais, particulares. Já era para ter essa previsão. Ou seja, o pessoal dormiu no ponto. Obrigado aí, Marcos. Vamos continuar acompanhando, porque as crianças não podem ser prejudicadas nem senador Canedo, nem lugar nenhum.